Ai, finalmente eu vou poder ir pro mercado, porque tava cheio de visitas aqui, meu Deus, mas finalmente eu posso comprar um bolinho, nossa, mas tá bem um dia chuvoso aqui, né? Deixa eu fechar o meu portão, beleza, agora vamos lá, não tem problema não. Meu Deus, o que que é isso? Tá alagada a cidade inteira, será que eu vou mesmo assim? Ah, eu acho que não tá tanto assim, não tá tanto assim pra um carro, vamos lá então, no mercado, meu Deus, o que que é aquilo? É uma criança? Socorro, me ajude, por favor. Menina, menina, você tá bem? Socorro, me ajude, por favor, a água tá muito forte, me ajude. Vem, vem cá, vem. Ai, socorro. Menina? Socorro. Menina, cadê você? Meu Deus, meu Deus, ela acabou de sumir, pelo amor de Deus, a chuva tá muito forte mesmo. Socorro, eu tô aqui. Menina, vem cá, vem. Menina? Menina, você tá sumindo, não é pra sumir. Ai, 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 ai. Espera, vem, vem, vamos. Ai, finalmente você me ajudou, tava muito forte a água. Cadê minha mãe? A sua mãe? É. Ah, eu não sei, eu não conheço a sua mãe. Não, cadê minha mãe? Você vai deixar a minha mãe? Será que a minha mãe foi levada pela enchente? Não, vamos fazer assim, ó. Mamãe, mamãe, cadê você? Não, pera, maluca, sua maluca, pera, espera, espera. Você vai se afundar de novo. Ai, socorro. Espera, vem cá, vem. Não, eu não posso deixar a minha mãe. Não é pra se afundar de novo. Eu não posso. Calma, ó. Espera, a gente vai esperar isso aqui parar e aí a gente vai pra casa e depois a gente volta aqui pra ver sua mãe, tá? Tá bom. Cadê meu macaquinho, tia? Não sei. Eu tinha um macaquinho. Eu não sei. Ah, não, e a minha mãe? Aqui, vamos lá pra casa logo, né, que tá uma chuva forte. Eu vou trancar a casa. Mas o que que aconteceu com essa cidade? De repente, tava eu, mamãe, passeando de a pé, a gente tava andando e de repente veio uma lama e uma chuva muito forte. Eu acho que levou minha mamãe. Nossa, mas como que eu não vi isso e como que a minha casa não alagou? Ah, é verdade. Eu tô aqui em cima. É mãe? Ela não alaga. Mamãe? Não, tudo bem. Vai ficar tudo bem, ó. Que tal a gente ir comer? Aí você vai tomar um banho. Então tá, eu tô com fome. Beleza, ó. O que que você quer comer? Ah, o que tiver pra comer. Tá, então vou pegar uma comida aqui muito boa pra você. Você gosta de hambúrguer? Eu adoro hambúrguer. Pode colocar tomate pra mim? Beleza, então. Calma aí. Hambúrguer, hambúrguer, hambúrguer. Ô, tia, você pode ligar a televisão pra ver se tem notícia da minha mamãe? Eu tô com saudade da minha mãe. Beleza, vamos ver aqui. Será que mamãe tá aqui na televisão? Será que mamãe tá me procurando? Ó, tem hospitais aqui também. Tá fazendo filme. Olha lá, tia, tá tendo uma tragédia na cidade. Meu Deus, verdade. Nossa, cadê? Aqui, pronto. Eu tô com medo de eu nunca mais encontrar a minha mamãe. Não, vai ficar tudo bem com a sua mãe, tá? Depois que parece a chuva aí enorme, que tá chovendo muito e tá alagado ainda, a gente volta lá e vai falar com a sua mãe. Tá bom. Tinha, eu já comi tudinho. Eu tô cheia, eu não quero mais, não. Agora você pode tomar banho. Mas qual que é o seu nome? Meu nome é Vanessa. E o seu, tia? E o meu é Nicole. Ô, Nicole, onde é o banheiro? Eu tô cheia de lama. Vem cá. Vem cá, que é bem aqui. Aí você pode tomar um banho aqui, que eu também vou tomar um banho. E, pessoal, onde a gente toma banho, eu quero que vocês deixem um like e se inscrevam no canal. E comenta aí, é enchente, gente. Isso aí, galerinha. Mas então vamos lá tomar um banho, né? Tch, 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 já tô tomando banho. Então, é... Eu vou te esperar tomar um banho, né, pra mim tomar um banho. Ô, 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 Nicole. Oi. Eu não consigo pentear o meu cabelo. Mamãe sempre penteia o meu cabelo no banho. É claro que eu consigo pentear cabelos. Me ajude, tá cheio de lama o meu cabelo, tia. Nossa, é verdade. Ah, não. Será que tem piolho nesse seu cabelo? Não, eu não tenho piolho, tá doida, tia? Beleza, então. Vai, vamos lá. Se eu tiver piolho, você vai pegar piolho? Não, eu não. Aê, pronto. Tch, tch. Tch, tch, ai, 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 a água tá quente, a água tá quente. Ah, pera, 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 pera. Tch, tch, socorro. Pronto, pronto. Ai, eu queimei, queimei meu bracinho. Não, acho que você não queimou, não. Ó, agora eu vou te emprestar umas roupas. Tch, eu quero escovar o dentinho, só que aqui não tem escova de dente pra mim. E agora? Escova de dente? É. Vixe, a gente vai ter que ir no mercado depois pra comprar, então. Vamos ao mercado, Caí, talvez a minha mamãe tá me procurando no mercado. É verdade, mas acho que a gente vai ter que esperar em uma hora. Acho que uma hora isso aí já diminui, né? Então tá bom, vai demorar? Ah, acho que não. Já chegou uma hora? Não. E agora, tia? Não, ainda não. Uma hora depois. Ai, meu Deus, mas essa chuva não acaba... Acabou a chuva! Olha só! Acabou! Ai, finalmente! Vamos lá no mercado! Tia! Tia! Agora eu vou encontrar a minha mamãe! Eba! É, vai encontrar a sua mãe. Será que a minha mamãe tá me esperando? Ah, com certeza! Nossa, mas a cidade tá uma sujeira! Nossa, tia! E já tá ficando de noite! Olha o que aconteceu aqui na sua casa! Então, eu vi, meu Deus, até na minha casa! Nossa, vamos lá! Eu quero encontrar a minha mãe! Mãe! Até as árvores... Meu Deus, parece uma cidade abandonada! Que medo de vir aqui! Cadê mamãe? Mamãe não tá aqui, tia! Ó, eu acho que ela deve estar lá no hospital! Então, vamos lá no hospital! Deve estar cheio de gente lá no hospital, né? Tia! Tá estranha essa cidade! Não tem ninguém! Mas não tem ninguém nessa cidade! Olha isso! Mamãe, eu vim te ver, mamãe! Mamãe não tá aqui! Ai, que cheiro horrível! Hum, que fedor! Você fez pum! Não, eu não fiz nada! Nossa, mamãe não tá aqui, tia! Não tem ninguém aqui, nem os atendentes estão aqui! Meu Deus, que estranho! Que tal a gente ir no mercado? Mamãe deve estar me esperando lá no mercado! Ah, é verdade! Então vamos no mercado! Ai, ainda bem que a gente vai no mercado, que eu tô com fome também! Tia, demorou tanto tempo! É, demorou uma hora, né? Meu Deus do céu! Vamos lá, então! Aqui no mercado chegamos e não tem ninguém também! Que que é isso? Cadê os atendentes? Tá tudo sujo no mercado! Sim, então todas as comidas também estão! Ah, e agora? A gente pode pegar? Eu quero comer isso aqui! Não, não, não! Não, deixa eu comer isso aqui! Não, não come, não come, não come! Por quê? Ai, tava aberto! Tava aberto? Tava aberto! Sorvete, sorvete... Não, não, sorvete pior ainda! Não pode pegar nada? Não, não pode! Tá tudo sujo! Não dá pra comer assim! Ah, não! E agora? Eu acho melhor a gente voltar pra casa! Ô, tia! A gente não achou ninguém aqui! Não sei o que aconteceu! Deve estar todo mundo em casa, né? Então a gente podia... O que que a gente vai fazer em casa? Não tem nada pra fazer! É verdade! Acho que até amanhã todo mundo já limpou a cidade, né? Ah, pode ser! Amanhã! Ai, finalmente a cidade já tá limpa! Nossa, tá muito linda a cidade! Ainda bem, né? Então, eu vou chamar a Vanessa! Ô, Vanessa! 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 Ah, amanheceu! Amanheceu! Nicole, Nicole, amanheceu! Eu tive um sonho! É, que sonho! Eu sonhei que tava tudo acabado! Tinha enchente! Pera! Não foi um sonho? Mas não foi um sonho! Ah, não! Mas a cidade já tá toda limpa aí, ó! Já tá limpa? Aham, olha só que bonita! Nossa, já limparam tudinho! Que milagre! Aham! Ó, você quer uma pizza? A gente não foi no mercado, então só tem pizza aqui, né? Eu quero! Tá, vamos lá comprar uma pizza! Hum, essa pizza tá uma delícia! Nossa, tia! Olha, tá falando que estão encontrando as pessoas desaparecidas, então eu devo encontrar minha mamãe! É, é verdade! Quinto a gente ir lá agora? Então vamos! Vamos procurar a sua mãe, depois a gente pode arrumar o cabelo, né? Aham! Porque o nosso cabelo tá horrível ainda! Vamos lá, então! Ah, espere por mim! Aê, pronto! Nossa, essa cidade tá mais limpa que tudo! Nossa, fizeram tudo limpinho dessa vez! Até as árvores! Depois que eu encontrar minha mamãe, a gente pode aproveitar e comprar comida, que eu tô com fome! Eu não aguento mais comer pizza! Pizza, né? É verdade, né? A noite inteira a gente comeu só pizza! Chegamos no mercado, finalmente! E agora você vai poder pegar Doritos! Tá, mas eu tô com sono ainda! Eu tô com muito sono! Mas tudo bem, vai, vamos lá! Pega Doritos aí! Mas não tem ninguém na cidade ainda, hein? É verdade, tia! Tá muito estranho! Eu posso pegar Doritos? Pode! Hum, tá tão gostoso esse Doritos! Hum, tá delícia! Uma delícia! Eu posso pegar só mais um? Ah, pode, pode! Hum, que delícia! Agora a gente vai fazer uma coisa muito legal, né, Nicole? O quê? Encontrar a minha mamãe! Ah, ah, vamos! Ótima, ótima ideia! Vamos lá! É, eu acho que a minha mamãe... Ai, se a gente for na polícia! Isso, vamos lá! Vai ver, minha mamãe tá na polícia me esperando! É, verdade! Vamos aqui! Chegamos na polícia, ainda bem que é bem perto, né? Mamãe, cheguei! Ah, não tem ninguém aqui ainda! Ah, e agora? Será que... Será que a sua mãe... Ah... Ela morreu? Não, ela não morreu! E o seu pai? Eu não tenho, papai! Ele me abandonou quando eu era bebezinha! Nossa! Eu não sei, a gente não encontrou a sua mãe até agora! Talvez eles vão encontrar algum dia, né? Não, mamãe tá viva! Mamãe tá ali, ó! Mamãe! Mamãe, cadê você? Não! Não, mas tudo bem! O que tal eu ser sua mãe? Mas depois a gente pode procurar a minha mamãe de novo? É, se a gente encontrar, aí você fica com ela, pode ser? Então tá! Pode ser! Então vem, vamos lá pra casa! Desde! Do you want an an hostage? Tchau! Eτα explica aí... Tchau! Obrigado.